Mais uma vez não há um dia, mais uma vez não há um dia, que eu sou uma amiga nora. Eu sou uma amiga nora, que ficava toda contente, se a tua mãe fosse minha sonha. Mais uma vez não há um dia, 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 mais uma vez não há um dia. A minha torre é exata, quero aturar a minha mãe. O cantar-lhe é um peinho, o cantar-lhe é um peinho, e foi um dom que Deus me deu. O cantar-lhe é um peinho, o cantar-lhe é um peinho, o cantar-lhe é um peinho. Às vezes não há um peinho, mas não há um cunho, mas não há um sorriso também, mas não há um cunho. Então, eu uso um peinho, eu uso um copo, tipo dos filhos, como poder não há um copo, tipo dos... O que Oني인 E vai virar minha sogra Vou-te dizer nesta hora Vou-te dizer nesta hora Tu não sejas vagabundo Tu não sejas vagabundo Vou-te dizer-te a minha velha Essa é a melhor do mundo A minuto, a segundo A minuto, a segundo A minha mãe te vou contar A minha mãe te vou contar Ninguém quer ser minha sogra E ninguém está pra me chorar Depressa ouve-me a nada Depressa ouve-me a cara Depressa ouve-me a nada Já te vou esclarecer Ele solta o mar pra tocar E lhe fará-te encredir Elas não me puxam as orelhas Mas eu quero te olhar e encredir Agora vou arranjar uma sogra Para me puxar para eu crescer Só te estou a perceber Como só não vai morir Só te estou a perceber Só te estou a perceber Digo à tua sogra Não faças falta Que ela dá-te muito ver com o vier Que eu eixo de infante o vier Que eu eixo de infante o vier Que o meu coração narra em praça Que o meu coração narra em praça E antes de eu vir pra aqui Eu andei a vestar e asa E fui buscar a filha dela Olha só, pois vai em casa Quando o outro faz a brasa Quando o outro faz a brasa Eu não digo nada, toma Eu não digo nada, toma Agradeço a minha mãe Por fazer uma filha tão boa E na hora de terminar Eu falto um ano e um segundo Um mês e um pra todas as leis E pra todas as sobras do mundo